Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada o vídeo de hoje é um pouco diferente Tipo assim, eu já trouxe um vídeo no canal falando das skins mais usadas, das danças mais usadas E dessa vez então, eu vou falar dos itens no geral mais utilizados pela galera Ou seja, misturando picareta, skin, mochila e tudo mais Eu só não coloquei nessa lista as danças e os envelopamentos Porque tipo assim, a gente pode escolher muito mais do que uma dança no vestiário E muito mais do que um envelopamento também Então essa lista ia ficar somente com dança e envelopamento, tá ligado? Já que é baseado em porcentagem de uso, ou seja, não ia ficar uma parada muito legal Por isso, eu coloquei aqui na lista somente picaretas, mochilas, asas deltas, skins e também rastros de fumaça, beleza? E é o seguinte, lembrando que isso tudo é analisado por um bot, né? Que ele analisa vários replays e consegue dizer pra gente então os itens mais utilizados pelos jogadores E claro, né? Que nessa lista milhares de replays foram analisados E lembrando que tudo isso, né? Foi depois da atualização aí da semana passada da versão 15.30, beleza? Ou seja, dados realmente bem recentes Então olhem só, na vigésima colocação, com no total 3.52% de uso aí dos jogadores analisados Aparece então a picareta Reaper, a famosa ceifadora Acredito que todo mundo conhece essa picareta, é muito famosa, né? Muito icônica dentro aí da comunidade Se eu não me engano foi a primeira picareta a ser lançada na loja Foi lá no Halloween de 2017, na primeira temporada há muito, muito tempo atrás E sempre quando eu cito essa picareta no canal, eu falo que ela é minha picareta preferida, tá ligado? E sendo bem sincero com vocês, até hoje eu não mudei de opinião Eu acho ceifadora a picareta, né? A minha pelo menos preferida e do Fortnite E pelo jeito a galera gosta bastante dela, porque como dá pra ver É uma picareta muito utilizada até hoje Na 19ª posição, com 3.60% de uso Aparece então a mochila do Snake Eyes, né? Que foi lançada recentemente na loja Bom, essa mochila, não querendo tirar os méritos dela E não é somente mochila, é uma picareta também, né? Ela serve tanto como mochila como picareta Uma parada muito legal do item Mas como ela foi lançada recentemente, é claro, né? Que itens recentes são mais utilizados pela galera nos últimos dias Mesmo assim, né? Parabéns então a essa mochila barra picareta A galera, pelo jeito, gostou bastante Com 3.65% então a picareta padrão, né? Desse capítulo 2 Obviamente, né? Quem não tem picareta na conta Nunca comprou passe de batalha Acaba utilizando então a picareta padrão Mas não somente isso, né? Eu, por exemplo, tenho várias picaretas na conta Mas de vez em quando eu utilizo a picareta padrão Já que ela é bem legalzinha até, né? Um pouco diferente E pelo jeito, né? O pessoal utiliza muito Seguindo aqui adiante Com 3.78% Outra picareta na lista, né? Por enquanto somente picaretas A chamada Ice Breaker A famosa pá Essa aqui, mano, foi lançada há um bom tempo atrás E se eu não me engano, o Tfue, né? Que comprou ela e popularizou bastante a picareta dentro da comunidade Porque o pessoal, né? Geralmente se espelha bastante Aí nos streamers mais famosos Só que isso foi há muito tempo atrás E até hoje ela é bastante utilizada Então, pelo jeito, né? A famosa pá caiu nos braços aí da galera, né? Com 4.38% A primeira skin aqui da lista A skin da Alexa Que faz parte do passe de batalha dessa temporada Eu já imaginava que a Alexa tá aqui na lista Porque em praticamente toda partida que eu entro Eu encontro essa skin ultimamente É uma skin que o pessoal gostou bastante lançada no passe Porque ela é bem diferente Tem esse estilo aí de anime, né? E tudo mais Que o pessoal gostou de fato bastante Então, agora, né? Passando 5%, 5.13% A mochila da Alexa A chamada Mecha Fusion Interface Acho que é assim que se fala Então, né? Não tem muito o que falar A mochila da skin também Pelo jeito O pessoal gostou bastante Com 5.17% De uso Um pouquinho a mais dessa mochila Aparece, então A skin do Mandaloriano E já quero avisar pra vocês Que essa skin aqui É a última da lista Ou seja Somente o Mandaloriano E a Alexa Aparecem, né? Entre os 20 itens mais utilizados Aí pela comunidade E o Mandaloriano, claro, né? Foi lançado nesse passe também É a skin da primeira categoria E a galera, né? Que é muito fã do Star Wars Com certeza gostou bastante da skin Afinal, é um personagem muito maneiro Com 5.25% Aparecem, então, as skins padrões E aqui, né? Não entra somente uma skin padrão Entra todas as 8, né? Skins padrões dessa temporada Como dá pra ver na tela Então, né? O pessoal que não tem muita skin Ou não gosta, né? De utilizar skins de loja Paz de batalha Acaba utilizando as skins padrões Ou até mesmo, né? O pessoal gosta bastante Dos estilos das skins padrões Eu vejo muita gente Que tem várias skins na conta E até hoje, né? Gosta, aí, de utilizar As skins padrões do jogo também Com 5.26%, né? Um pouquinho acima Aparece, então, outra picareta Em comum A chamada Driver Em inglês, né? Que em português, no caso A golfereta É uma picareta também Que o pessoal gosta bastante Desde quando ela foi lançada O pessoal comprou bastante ela Acho que até comprou mais A picareta do que a skin, né? Aí da mulher que joga golfe E tudo mais Que eu tenho na conta Que eu também acho Uma skin bem legal Mas pelo jeito A picareta Faz muito mais sucesso, né? Como dá pra ver É bastante utilizada Aí pela comunidade Com 6.00% de uso, né? Cravadinho Aparece, então, a primeira mochila Aqui da lista Na segunda, na verdade A mochila The Child Acho que é assim que se fala Que é o Bebê Yoda, tá ligado? Famosa mochila Aí do Mandaloriano Que faz parte da última categoria Desse passe de batalha Que também, né? Claro, combina bastante Com o Mandaloriano E a galera, né? Gosta bastante desse personagem Aí que é o Bebê Yoda também Com 6.5% de uso Aparece, então, o guarda-chuva do jogo O guarda-chuva comum Que foi lançado Ainda no início Do Battle Royale O guarda-chuva De vitória padrão, tá ligado? Com 6.67% Outro guarda-chuva O guarda-chuva Beskar Que é do modo do Mandaloriano Que foi lançado recentemente Esse guarda-chuva também Acredito que ele está sendo Bastante utilizado Nos últimos dias Por conta do modo Que foi lançado Faz pouco tempo atrás E a galera, né? Que vence uma partida No modo Consegue, né? Então, esse guarda-chuva Completamente de graça Na conta E vamos combinar, né? Que pra ganhar uma partida Do modo Não é nada fácil, né? Porque é um modo Bem diferenciado Então o pessoal, né? Que consegue uma vitória O guarda-chuva na conta Com certeza Acaba utilizando Nas partidas Pra dar aquela exibida Marota, né? Com 6.72% Aparece agora O rastro de fumaça Da Marvel Chamado By Frost Glow Que, se não me engano Foi lançado Na temporada passada Pra ser bem sincero Com vocês Eu sou meio perdido Na questão dos rastros De fumaça Eu nunca sei dizer, né? Qual temporada O item foi lançado Tá ligado? Mas eu acho, né? Que foi lançado Na temporada passada Já que pertence A raridade da Marvel, né? Pelo jeito O pessoal gostou bastante Com 6.92% O guarda-chuva De vitória Dessa temporada Que eu achei Um guarda-chuva Bem diferenciado, né? Com estilo bem único Bem bacana E claro, né? Guarda-chuva de vitória Sempre um item bem legal Que a gente consegue, né? A cada temporada De graça Aí na nossa conta 7.21% de uso Aparece, então, né? Outro rastro de fumaça O chamado Hyperflight Então, né? Tá aí, então Outro rastro Que o pessoal Tá utilizando bastante Nos últimos dias E agora, então Entrando no top 5 Na quinta colocação Com 9.13% A picareta da estrelinha A chamada Star Wendy Essa picareta Eu também imaginava Que ia estar aqui na lista Mas eu não pensava Que ia ser tão utilizada Pela galera assim Nos últimos dias, mano 9.13% É praticamente Um a cada 10 jogadores Utilizar essa picareta É muita coisa Então, mostrando Que ela fez muito sucesso Dentro da comunidade E já quero adiantar, né? Que a picareta Que tá mais sendo utilizada Pela galera Aí nos últimos dias Então, parabéns aí Picareta da estrelinha, né? Pelo jeito Caiu nos braços Da comunidade também Com 9.45% de uso O rastro de fumaça Chamado Bright Box Como deu pra ver, né? Rastro de fumaça A galera escolhe Geralmente o mesmo Porque tem muitos rastros Que eu também concordo Que são bem feios, né? Que o pessoal quase não utiliza E tem outros, né? Que a galera acaba utilizando bastante E claro, né? Como tem menos rastros Do que skins Mochilas Picaretas Acaba aparecendo um pouco mais Aqui na lista, tá? Chegando agora no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze O rastro de fumaça Chamado Target Acquired Acho que é assim que se fala No inglês não é muito bom, né? Que teve no total 10.16% de uso Então, pelo jeito Tá sendo bastante, né? Utilizado pela galera Nos últimos dias também Com 12.48% Na segunda colocação Com a medalha de prata Outro rastro de fumaça Esse aí, né? Como dá pra ver Chamado Soul Fall Esse aí, mano Nos achei bem diferenciado Tem um estilo bem único E pelo jeito O pessoal gostou bastante E na primeira colocação Então, né? Aparece a Zadelta Hyperboard Que teve no total 15.38% de uso Pelos jogadores analisados Aí nos últimos dias Nas partidas Então, pelo jeito Essa Zadelta Tá sendo bastante Utilizada pela comunidade Mas a Delta Que, claro Foi lançada nessa temporada No passe de batalha Então, tá aí, mano Os 20 itens Que estão sendo mais utilizados Pela comunidade Nos últimos dias Depois da atualização 15.30% Lembrando sempre, né? Que isso tudo é muito relativo Daqui dois meses Eu tenho certeza Que vai mudar bastante, né? Outro item Vai estar sendo mais utilizado Porque tudo isso muda, né? Conforme itens são lançados Passe de batalha E tudo mais Mesmo assim Achei um assunto de vídeo Bem bacana Para trazer aqui no canal Hoje para vocês Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E deixa nos comentários A sua opinião, né? Se você acha Que ia ter outra skin Aqui na lista Qual item você pensava Que estava sendo bastante Utilizada pela galera Que não apareceu Então, fica à vontade Para deixar nos comentários A sua opinião A respeito disso, né? E, claro, né? Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Nos 20 itens mais utilizados Pela comunidade Depois da última atualização Massiva que teve no game Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui!